O que é a votação de amanhã? Nós, em todos os momentos da discussão, deixamos muito claro que essas medidas têm o objetivo de equilibrar a Previdência para o futuro. Então, nós estamos fazendo o cálculo de médio e longo prazo. Da forma como está, da forma como saiu o relatório, ela conseguirá cumprir a função de dar equilíbrio para a Previdência para o futuro. O senhor consegue estimar o valor, ministro? Tem o cálculo? Olha, são vários cálculos. Vamos falar de 10 anos. Em 10 anos, nós vamos economizar cerca de 100 bilhões de reais. Então, é um valor, é 100 bilhões de reais em 10 anos. Não, ele é cumulativo, ele vai se acumulando ao longo do tempo, porque no começo, nos primeiros meses, nos primeiros anos, ele tem um impacto reduzido, depois ele se acumula, por isso que dá um valor grande ao longo dos 10 primeiros anos. Na verdade, reduziu a metade, né? Nós tínhamos algo em torno de 200 bilhões em 10 anos. Nós ficamos com 100 bilhões em 10 anos. Mesmo assim, vale a pena? Não, nós não discutiremos fator previdenciário, não é objetivo do governo discutir fator previdenciário nas medidas provisórias. Por que não? Porque a presidenta editou um decreto 8443 no mês passado, em acordo com as centrais sindicais. Nós chamamos todas as centrais, elas acordaram, inclusive assinaram junto um decreto que cria um fórum de discussão sobre o fator previdenciário. Porque, junto com o fator, tem outros elementos que devem ser debatidos sobre o mundo do trabalho, sobre as relações do trabalho, sobre as relações previdenciárias. Então, este conjunto de itens, de soluções, de alternativas, será debatido ao longo deste fórum, que tem um prazo definido de 180 dias. Então, não é um fórum para desviar a atenção, não é um fórum que vai ficar para as calendas. Ele tem prazo, 180 dias, para debater esses assuntos e encaminhar ao Congresso Nacional o fruto dessa discussão. Ministro, o direito das viúvas vai ser afetado? É isso mesmo? Olha, nós estamos com as medidas provisórias regulando o acesso ao direito. No conjunto das medidas, na 664 especificamente, o item que mais tinha um apelo, que tinha uma sensibilidade, era o valor das pensões. E esse item foi retirado. O relator retirou e resolveu, em comum acordo com o governo, de que nós encaminharíamos essa discussão via PEC, para que ela alcançasse o conjunto dos trabalhadores. Neste caso, ela alcançaria só o regime geral, que é o regime administrado pelo INSS. Então, isso saiu da MP, nós não trataremos mais das cotas, a pensão segue com valor de 100%, por isso, reduziu bastante a sensibilidade da MP664. Obrigado, gente. Obrigado, gente.